Vamos agora ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Está um sururu na Praça dos Três Poderes. Por causa de ambições eleitorais, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, Pátia e Michel Temer e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Todos candidatos a candidatos a presidente da República. Hoje, como a gente viu, teve novo lance da briguinha, que pode causar algum dano às mudanças da economia. Maia dedou o Temer. Disse que, em segredo, o presidente disse que gostaria de aumentar impostos para financiar a segurança. Isto é, Maia quis queimar o filme de Temer com essa história de mais impostos. O que está vendo? Temer roubou o brinquedo mais bonito da campanha eleitoral de Rodrigo Maia. Se fosse candidato a presidente ou padrinho de candidato, Maia pretendia mostrar que aprovou leis para melhorar a segurança pública. Com a intervenção no Rio, Temer levou a bolinha de Maia, que não gostou nada da história. E daí, o que tem isso a ver com a economia? Algumas coisinhas. A reforma da Previdência era o principal ponto do programa econômico de Temer. Foi para o vinagre. Para colocar algo no lugar, Temer disse que tinha um plano B para a economia. Na verdade, esse plano é um monte de projetos de lei velho, embora importante, que está mofando no Congresso. Maia disse que não leu nem vai ler o plano de reforma de Temer, o tal plano B para a economia. Diz que ele e o Congresso foram desrespeitados pelo presidente, que estaria querendo dizer o que os deputados e senadores devem fazer. Logo, vai ficar mais difícil aprovar esses projetos. Tais como a privatização da Eletrobras, a volta da cobrança de contribuição patronal para o INSS pelo modelo antigo e a mudança na cobrança do Pisco Fins e mais uma dúzia de projetos importantes. Essa briga não vem de hoje. No final do ano passado, Maia andou se estranhando o feio com Meireles, ministro da Fazenda. Trocaram caneladas em público sobre assuntos como mudança na lei do limite de endividamento do governo e sobre a culpa da má reputação do crédito do governo do Brasil. Temer, Meireles e Maia não passam de 1% nas pesquisas eleitorais para a presidência. Nem sabem se vão conseguir ser candidatos. Mas a fogueira das vaidades políticas ameaça enrolar a votação de projetos econômicos importantes sim. Boa noite.